Salve, salve galera, aqui na área e hoje meus amigos vamos para a última temporada Race Off. É, temporada de primavera aí meus amigos, então vamos ver o que a gente tem que fazer para liberar os carros novos. Lembrando que o carro da primavera aqui galera é o Jaguar F-Type SVR, né? E também temos o X-Stream E, que é aquele carro elétrico, né? Que se soveu e já passou aqui no game, né? E olha só, os carros da série que também já foram desbloqueados e está na nossa caixa de mensagem, tá? Tanto o Ford Mustang 2024 quanto a Raptor R, beleza? E também tem o Audi S1 para pegar e a galera do Spyder, né? E hoje como não tem caixa ou tesouro, galera, a gente vai direto para a prova do modo online aqui, que é encaixe perfeito, tá? Então a gente tem que correr aqui com Land Rover na categoria A800. Já deixei um tuning pronto aqui, o carro que vocês vão pegar é essa Defender 110X 2020. Ó, já deixei um tuning pronto para vocês aqui também utilizarem, ó. O quadro de compartilhamento é 165-014-217. Então vamos lá galera, primeira corrida, hein? Online conjunto aqui, vambora. Mara que deu boa aqui, né? Acertador de cross-country pesado, hein? Acertador de cross-country pesado, hein? Vai tá com o motor original, cara? Nossa, esse cara rodou, quase me levou junto aqui, mano. Estou jogando de roverzinho pra caramba aqui, hein? Ah, meu Deus. Ah, eu não acredito, cara. Me perdi na curva, mano. Eu devia ter botado um pneu de... Pneu de off-road, tá ligado? Mas, por isso não, eu botei pneu de rally. Fora da estrada aqui é bom andar com pneu de... Aqueles garrudão, saca? Não vai dar pra nós passar de boa aqui. Vambora. Primeira corrida deu boa, hein? Vamos lá. Segunda corrida. Vambora. Essa pistazinha aqui é treta, hein, mano? Vamos lá! Vai, vai, vai. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Eu vou trocar esses pneus aqui galera, pra deixar no tuning pra vocês ali, eu vou deixar o pneu de off-road tá, porque esse pneu aqui ele tá tirando muita potência do carro, o carro não tá conseguindo pegar a tração nesses barros aqui mano, vou colocar o pneuzão vai ficar mais fácil pra vocês andarem ela tá perdendo tração no barro cara E aí 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 E aí, finalizamos. Pronto, primeiro desafio concluído. Bom, segundo desafio que a gente vai fazer é o de radar de velocidade. Vocês vão pegar esse Bugatti Super Sport 2011 e o código de compartilhamento dessa tunagem é 130779741. Então vamos lá, bora estourar esse radar aí. Estou vendo que esse Bugatti serve para tudo, tá mano? Qualquer tipo de radar aí que se tiver pedreira aí, for passar no barro no level S2, pode usar ele. Olha, estoura muito facinho aqui, né? Bom, agora a gente vai fazer o desafio de foto. A gente tem que fotografar um carro na cidade enterrada que fica lá em San Juan. No caso, é um carro rod, a gente vai personalizar ele. Vocês vão vir na garagem e apertar em filtrar, tá? E vão colocar aqui Wattrods impersonalizados. Aí eu escolho qualquer carro desse daqui. Eu vou pegar esse Bellware aqui, ó, que é igual ao que está ali na imagem, né? O local que a gente vai ter que vir é aqui, ó, em San Juan, tá? A cidade enterrada fica aqui na frente, ó, galera. Só posicionar um monstrão aqui, ó. Opa, passando aqui. Tirar foto. Pronto, desafio concluído. Pra finalizar, a gente vai fazer esse campeonato da temporada aqui saindo do celeiro que é mais rápido. Então aqui eu vou utilizar esse Corvette 1953 e depois vou deixar a tonagem pra vocês. Você tá doido? É o Agustino na boleia aqui, hein? Vamos embora! Vamos embora! Bonito esse carro, cara. Nossa, o cara não fechou aqui, legal, hein, mano. Lembrando que esse desafio aqui é só com carros abandonados, né, mano? Aqueles carros que vocês pegam no celeiro lá, né? Ih, avulam... Emburando fulfilled Porsche. Esse carro que tá em mama com açúcar, hein. Pneuzinhozinho de rally nele aqui ainda. XGO! E aí Rasgando a pista, hein? Os caras ficaram com preguiça de fazer o ultimo desafio. A última semana dessa temporada Race Off também, né? E aí, nesse evento que eu só vou fazer uma corrida aqui no vídeo, tá galera? Mas lembrando que tem que fazer mais duas ali pra completar o desafio. Aí completando essas corridas aqui você vai ter que conseguir liberar um novo carro ali, tá? O novo Jaguarzeira, né? E aí, isso aí. O carro tá andando macio, hein? Olha, a tunagem é essa daqui, galera. E o código de compartilhamento dela é 113429866. Bom, a nave já tá liberada. Tá aqui, galera. Desafios feitos, hein? Lembrando, se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o like e seguir o canal. Tamo junto e um grande abraço. Valeu!